Hoje no Minecraft nós criamos uma família ninja E essa família ninja foi criada para proteger o mundo do mal Então eu vou treinar meu filho para ele se tornar um ninja mais poderoso de todos os tempos Conhecendo todos os elementos com poderes que você jamais viu Então já entra aí nos comentários e comenta qual o seu elemento favorito Raio, fogo, ar ou terra Também tem outros, mas comenta o seu favorito Se bater mil joinhas a família ninja volta E também não esquece de se inscrever no canal Uou, opa, e aí? Ha, seguinte aqui é o Goten e já vai se inscrevendo no canal Também não esquece de meter o like que é muito importante Ah, e mais uma coisa, para vocês que gostam muito do canal e querem apoiar a gente E ganhar também vários emojis maneiros É só clicar em seja membro E olha, vou te falar, os emojis que você vai ganhar são muito maneiros Além de ajudar o canal E aliás, se vocês pegarem o melhor membro de todos Vocês vão me ajudar demais Ha, 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 acho que me empolguei, né? Bom, muito obrigado de qualquer forma e bora para o vídeo Oi, eu sou o Goten e hoje vocês vão conhecer a minha família ninja aqui no Minecraft Eu sou um ninja que possui uma katana E cara, a minha família é uma família que de geração em geração vai criando e criando novos ninjas para este mundo E agora a nossa missão é criar a família mais poderosa dos ninjas do mundo Então já vai deixando o like e se inscrevendo no canal Porque com mil joinhas a família ninja vai voltar Então clica no joinha aí e se inscreve no canal para você não perder mais nenhum vídeo E galera, aqui no meu país, a China, várias e várias espécies de animais vêm com a gente Como as raposas e as raposas do fogo E cara, não só isso, como também muita gente vive aqui no nosso vilarejo E cara, olha isso Vou mostrar para vocês agora aonde eu moro Então vamos lá, cara Eu moro exatamente nessa casa E essa é a minha esposa Pimpolha Oi, Pimpolha Oi, Goten E esse aqui é meu filho, o Goten Jr Fala aí Eles têm a voz parecida É complicado Bom, galera, é o seguinte Antes de tudo, a gente vai fazer um treinamento super especial E filho, destaca sua katana de ferro aí Caraca, bela katana Bom, no treinamento de hoje a gente vai aprender a utilizar todos os nossos ninjutsus Que são poderes ninja Eu tô pronto Esse é o meu espadado em mim Estilo fogo, bala de fogo Ai Será que você tá pronto? Vamos aí, meu papelão Ai, ai Tá bom, mas vem comigo Olha, filha, eu vou te mostrar aonde os ancestrais da nossa família treinavam Que bom, é meio longe, mas Eita, um panda Oi, panda Ele é fofinho É, mas não brinca com eles Porque se você irritar eles, eles podem lutar Porque eles também são ninjas É, você achou que eles eram pouca coisa Não, eles são fortes Eles são pandas ninjas Exatamente Ó, aqui também tem outro panda Também tem uma arara aqui Mas sentindo um clima meio estranho É como se uma aura maléfica estivesse próximo daqui Não é essa árvore doida aí, não? Não, essa árvore é do bem Sério? É, e pra vencer ela só com o machado, né? Faz sentido, né? Oi, leão Até os leões aqui são simpáticos Alguma coisa de errado tá acontecendo E eu vou descobrir o que é Calma, vamos subindo aqui Ah, peraí Tá, vamos entrar no tempo Acho que alguma coisa de errado tá acontecendo lá dentro Bom, os pandas estão tranquilos, né? Pelo que eu tô vendo Filho, pra trás, rápido E aquilo, pai? São ninjas da água Olha, a gente, nós dois Somos ninjas do universo Nós temos todos os elementos Mas aqueles ninjas São ninjas da água E eles odeiam os ninjas elementais A gente tem poder da água também? É, bom, isso eu ainda não aprendi direito Mas eu tenho o poder disso aqui, por exemplo Olha 3, 2, 1 E toma Veneno E por que você jogou em mim? Ah, por que todo mundo tem que tomar um veneninho pra aprender, né? Tô brincando Ah, não gostei Quer ver um poder que eu consigo fazer, filho? Hum Controle mental Bom, você resistiu ao meu controle mental Mas eu consigo controlar a mente E é por isso que eles têm medo da gente, entendeu? É, pai Eu tô sentindo a vontade de espirrar É, parece que você aprendeu o elemento fogo Tá, isso vai ser bom pra lutar contra eles Mandeiro Peraí, me deu vontade de espirrar também Ai É, eu aprendi o elemento raio Tá, olha Vambora, vambora, rápido A gente tem que cuidar deles Mas peraí, a gente tem que ser sorrateiro Somos ninjas, afinal, né? Ser sorrateiro Ei, gente! Eu ia tentar pegar, subir em cima do telhado Mas não adiantou nada É, Katana Foi mal panda, foi mal panda Vamos lá, filho É hora de dar conta deles Vai, Goten Jr Eu sou o Goten É muito Eu sei que é muito Nós queremos os pandas Peraí, por que? Eles não vão pegar panda nenhum A pelagem dos pandas Dá pra fazer várias bolsas peludas Sério isso? Ah, controle mental Isso é errado Bom, controlei um deles Mas não dá pra controlar todos Eu não sou o professor Xavier Tá, estilo fogo Jute o bolo de fogo Boa Você tem vários Tá, calma Estilo fogo Vou fritar o ovo Não é assim que se fala Veneno Beleza, calma Filho, vem cá Chega pra cima de mim rápido A gente precisa pensar Vem cá Fica grudado em mim Tampo de força Não, a gente precisa pensar Olha Como que a gente pode vencer todos mais rápido? Ah, não sei Tá, boa a tática Que tal se a gente usasse fogo junto? Vamos, vamos Tá, calma Gostei Olha, antes de a gente usar fogo junto A gente precisa tomar cuidado Pra não acertar os pandas Sai do campo de força Não, aqui tá bom Olha, e também Você precisa aprender o raio Tenta usar Só pensar em eletricidade Isso é fogo Isso é fogo O raio Ai, droga Vem cá, vem cá, filho Vem cá, rápido, rápido Ah Droga, droga Não dá, pai Não dá Dá sim, dá sim Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Uou Conseguimos De novo Olha Usar raio na água Não vai Bom, a gente não pega Só vai pegar neles Se você quiser usar raio Você precisa pensar na eletricidade É, você aprendeu rápido Agora vamos sair daqui Uhul Sai Boa Vamos lá Estilo raio Agora Boa Deu certo Ai, droga Tá, a gente tem que parar A gente tem que tomar cuidado desse raio Porque ele gasta muito Nosso chakra Veneno Tá, calma Campo de força De novo, não Vem cá Ah Katana Eu não preciso de salvamento Ah, toma Eu te salvei, pai Tá, mas não tem mais Tem mais um ainda Calma Agora é o seu teste final Olha Eu vou deixar que você Enfrente ele sozinho Mas eu não consigo vencer eles Mas eu só sei dois elementos Não Eles só sabem em um Você já tá na vantagem Agora a gente tem que Proteger o templo dos pandas E lembra A gente tem que lutar De igual pra igual Tem até uma onça ali É, vou pedir ajuda pra ela Não adianta pedir ajuda Ela não sabe falar português Ai, eu sei falar onces Tá, vai Vamos logo Você tem que cuidar dele Vai lá Ai, tá bom Vai lá vencer Júte-se bola de fogo Ovo frito É, você tacou fogo Não, no templo Ah Ufa Caraca Tá, pelo menos Você deu conta De vencer os ninjas Cara, eu também dei conta E era pra ser só um treino Treinamento E você mostrou Que você é muito forte Acho que agora você pode Se tornar finalmente Um ninja de verdade Aqui no templo dos pandas Ah, a onça matou O nosso jantar Toma Eu não janto carne Eu sou um ninja Que só come beterraba E bambu Tá bom então E aqui em cima da carpa A gente finaliza Porque finalmente Os ninjas do bem Venceram os ninjas do mal Boa, filho Ate Ainda bem que eu te joguei Na água antes Quer dizer Que eu te joguei pra baixo Antes que você tacasse fogo No templo, né Tá, vambora E você tem que curar Essa gripe aí Olha, eu acho que a sua mãe Vai ficar feliz em saber Que você finalmente Se tornou um ninja Será que você é bom em parkour também? Vem cá É, acho que eu não sou muito bom não Ih, você caiu também Tá, vem cá, vem cá Vamos lá É hora de conversar com a sua mãe Mas eu acho que você merece um prêmio Então eu vou te dar um presente Quando a gente chegar na vida Tá bom Porque Station 10 Existe isso Ah, verdade Aqui só existe coisas normais Tipo um homem árvore É, gostei dele É, ele não gostou de você Ah, desculpei Quem mandou você chamar ele de senhor árvore E falar que ele é do mal Eu não sabia É, mas quem mandou? Ninguém mandou Tá, finalmente Eu decidi o que eu vou te dar O que? A gente precisa de uma semente Calma, rápido Rápido Vamos pegar uma semente Boa, consegui Mas essa daqui não serve Serve? A gente precisa Pra você Adotar Finalmente Um queridíssimo Aqui, consegui, consegui Beleza A gente vai adotar pra você Uma arara azul Sério? Sério Não, mas essa sua semente aí não serve Tem que ser da minha Ou será que ela aceitou outras coisas também Não, tem que ser da minha Vamos conseguir semente Bora, bora, bora Pronto, consegui 14 sementes Vem cá Eu vou tentar também Caramba, é difícil adotar eles Eu tenho mais Eu tenho mais Espera aí Caramba É sério que você não aceitou? Ele gostou mais do alibelo Do que de você Ah Para com isso É, vou ser bem sincera Ele gostou mais do homem alibelo Do que do homem ninja Assim, cadê ele? Tá ali, ó Eita, eu joguei minha semente no chão Tá de brincadeira comigo? Agora Vamos lá Tá bom, eu acho melhor Ai, conseguiu Aí Espera aí, foi você que conseguiu Boa Agora, chama ele aí Tô chamando Tá me seguindo Boa, vamos pra casa Isso, finalmente Você conseguiu adotar ele Esse é o seu presente Pronto Beleza, vou chamar ele de Goten Pássaro Tá bom E você é o Goten Jr Eu sou o Goten Pai Ah, chegamos E temos um novo emendo da família O senhor Goten Pássaro Ah, que maneiro Valeu Bom, nosso filho finalmente se tornou ninja E venceu vários e vários ninjas da água Sério, foi complicado Sério, foi complicado Como assim? Ele aprendeu os elementos novos? É... Bom, digamos que sim É isso aí Galera, não esquece que eu tenho um canal novo, tá? Ele tá aí na descrição Se chama Goten Se inscreve lá Ah, aproveita e deixa o like nesse vídeo Se inscreve nesse canal Pra não perder mais nada E é nóis Tamo junto Ai, se você quer ver a família dos ninjas voltando Mano, bate mil likes nesse vídeo, hein É nóis Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintal